E ainda em ritmo de festa e celebração, dados os desdobramentos dos crimes de Bolsonaro, na verdade das investigações contra os crimes de Bolsonaro, eu trago notícias sobre o Jornal Nacional, que, digo logo a você, esbagaçou, como a gente fala aqui na internet, o bolsonarismo por 18 minutos e 57. Foi, sei lá, um terço do programa só falando do que eles mesmos agora admitem ser uma organização criminosa montada no Palácio do Planalto. A gente falou isso desde o primeiro dia, né? Ah, Rony, mas eu vi lá no Jornal Nacional ou não estou interessado em ver lá no Jornal Nacional, que eu já vi aqui no seu canal, não precisa disso. Bom, infelizmente a gente vive esse meio segregado de mídia, né? Onde a gente está falando sobre tudo da família e detalhes, profundidade. Mas ontem mesmo eu encontrei um popular na rua e ele perguntou assim, mas o Bolsonaro já voltou dos Estados Unidos? Então, para que você veja o grau de discrepância de informação das ruas. E o que o Jornal Nacional tem a ver? O Jornal Nacional, de todos nós, né? O que fala com esse povo bolsonarista que não consome o nosso material em maior quantidade. Então, saber qual é o teor do que vai para esse povo, acho que é importante. Eu vou passar para você aqui essa matéria, correndo risco de tomar um belo de um strike aí, mas eu acho que a missão, o risco, vale a pena o resultado. Se inscreve, senta o dedo no like, compartilha nas suas redes sociais o canal, vem para cá, estamos chegando a um milhão de pessoas. E vamos ouvir aqui, né? Afinal de contas, como que foi essa parada lá? A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar a venda ilegal de presentes de luxo, dados ao então presidente Jair Bolsonaro em missões oficiais. A PF estima que o esquema tenha rendido um milhão de reais. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e em Niterói, Rio de Janeiro. A investigação envolve o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército, que está preso e investigado por adulterar cartões de vacinação da família dele, do ex-presidente e da filha. O pai de Cid, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e teve cargo no governo. O segundo-tenente Osmar Crivellati, também ex-ajudante de ordens, atualmente um dos auxiliares pessoais escolhidos por Bolsonaro na cota que ele tem direito como ex-presidente. E o advogado Frederico Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro. No pedido para realizar a operação, a Polícia Federal afirmou que encontrou fortes indícios de que os quatro negociaram e venderam ilegalmente joias e bens de alto valor recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo dele em viagens oficiais. Segundo a PF, os indícios ainda mostram que o grupo atuou para ocultar os valores recebidos nas vendas dos presentes. A PF afirma no documento que, até o momento, já identificou a negociação de quatro conjuntos de joias e objetos de valor. Um conjunto de itens masculinos da marca Chopar, contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, presentes da Arábia Saudita em 2021. Um kit de joias contendo um anel, uma caneta, abotoaduras, um rosário e um relógio da marca Rolex de ouro branco, dados a Bolsonaro pela Arábia Saudita em 2019. Uma escultura de um barco dourado, sem identificação de procedência até o momento, e uma escultura de uma palmeira dourada, entregue pelo Bahrein ao então presidente Bolsonaro em 2021. E um relógio da marca Patek Philippe, possivelmente recebido do Bahrein também em 2021. Pela lei, os presentes recebidos pelo presidente da República ou integrantes do governo, durante viagens e compromissos oficiais, devem ser registrados no acervo da presidência como de interesse público e incorporados ao patrimônio cultural brasileiro. A lei estabelece como exceção itens consumíveis, como frutas típicas ou bebidas, e os considerados de uso personalíssimo, como roupas e perfumes. Em março deste ano, o TCU reforçou que itens de uso pessoal de alto valor devem ser registrados como patrimônio da presidência. A operação de hoje foi batizada de Lucas 12, 2, em alusão ao versículo da Bíblia que diz Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ao autorizar a operação de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acolheu o argumento da Polícia Federal, que classificou o entorno do ex-presidente Bolsonaro como uma organização criminosa. Ah, que delícia. Segundo a PF, os indícios contra pessoas próximas a Bolsonaro surgiram a partir de material encontrado no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e também em busca e apreensão realizada em maio. A Procuradoria-Geral da República defendeu o envio do caso para a Justiça Federal em Guarulhos, que apura a tentativa de aliados de Bolsonaro de liberar as joias recebidas do governo da Arábia Saudita. Já a Polícia Federal entendeu que a atuação dos alvos da operação de hoje faz parte de um contexto maior, que eles agiam como organização criminosa. Atuavam basicamente em cinco frentes. Ataques virtuais a opositores. Ataques às instituições STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e à integridade do processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ataques às vacinas contra a Covid e às medidas sanitárias na pandemia. E uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. O ministro Alexandre de Moraes concordou com a PF e manteve o caso no Supremo. Moraes destacou que a venda dos presentes foi incorporada ao patrimônio do ex-presidente. Na decisão, Moraes disse que a análise da quebra de sigilo de Mauro Cid identificou indícios de que Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, Osmar Crivellati, Mauro César Barbosa Cid, Marcelo da Silva Vieira, o ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência e outras pessoas ainda não identificadas, atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República e ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais entregues por autoridades estrangeiras para, posteriormente, serem vendidos no exterior. Segundo o ministro, identificou-se em acréscimo que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. As investigações mostram que joias e presentes entregues a Bolsonaro começaram a ser negociados nos Estados Unidos ainda em junho do ano passado. Em junho do ano passado, a equipe de Mauro Cid solicitou ao Gabinete de Documentação Histórica a lista dos relógios recebidos de presente pela presidência até aquele ponto do mandato de Jair Bolsonaro. No dia 2 de junho, um ajudante de ordens recebeu a lista de 37 itens com os dados dos fabricantes de cada um, como solicitado. Quatro dias depois, Mauro Cid retirou do acervo um kit de joias composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras, uma caneta e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro numa viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019. No dia 8 de junho, Bolsonaro e Cid viajaram aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles. Segundo a Polícia Federal, Mauro Cid levou no voo oficial da FAB o kit de joias. Os investigadores afirmaram que ele não voltou para o Brasil com a comitiva e que levou as joias para a casa do pai, Mauro César Lorena Cid, que ocupava desde 2019 um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami. No dia 13 de junho, Mauro Cid viajou para a Pensilvânia para vender o relógio Rolex de ouro branco e outro relógio da marca Patek Philippe. A PF localizou, a partir da análise de dados armazenados na nuvem do celular de Mauro Cid, um comprovante de depósito da loja no valor de 68 mil dólares nessa mesma data. Esse valor corresponde a 332 mil reais. Os dados da conta no BB Américas que recebeu o depósito foram informados ao filho por mensagem pelo pai de Mauro Cid, Lorena Cid. Segundo a PF, em seguida, Mauro Cid voltou para Miami e possivelmente vendeu ou expôs à venda o restante dos itens do chamado kit ouro branco em um complexo de lojas. Um relatório do COAF, enviado à CPI dos atos golpistas e obtido pelo G1, apontou transações financeiras consideradas atípicas nas contas de Lorena Cid. O relatório destaca que de fevereiro do ano passado a maio deste ano, ele movimentou quase 4 milhões de reais, entre valores recebidos e enviados. A Polícia Federal afirmou que um novo conjunto de presentes oficiais deixou o Brasil alguns meses depois. A mala embarcou no avião presidencial que levou Bolsonaro para os Estados Unidos no fim do mandato. Em 30 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro, Mauro Cid e uma comitiva viajaram no avião presidencial para Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, mensagens do celular de Cid indicaram que estaria levando consigo uma mala específica que deveria ter como destino a casa de seu pai, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, na cidade de Miami. Segundo a APF, essa mala continha duas esculturas douradas, uma árvore e um barco. A escultura da árvore é semelhante à recebida por Jair Bolsonaro em novembro de 2021 numa viagem ao Bahrein. No dia 4 de janeiro deste ano, quando Lorena Cid já estava com a mala, o filho, Mauro Cid, pediu para ele não esquecer de tirar fotos. O pai enviou então uma sequência de fotos dos dois objetos. Numa delas, é possível ver o reflexo de rosto de Lorena Cid na caixa de uma das esculturas. Mauro Cid enviou ao pai endereços de lojas que compram e vendem produtos de ouro e outros metais preciosos. Em 18 de janeiro, em mensagens trocadas com Marcelo Câmara, assessor do ex-presidente, Mauro Cid disse... Aquelas duas peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore, elas não são de ouro. Elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro. Então, não estou conseguindo vender. A Polícia Federal destacou que neste mesmo voo de dezembro, Mauro Cid possivelmente levou para os Estados Unidos o chamado kit rosé, um conjunto de itens masculinos da marca Chopar, que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, recebeu em uma viagem à Arábia Saudita. Segundo a PF, Cid também tentou vender o kit contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, no leilão da empresa Fortuna Action em Nova Iorque, em fevereiro. O valor esperado de arrecadação, entre 120 mil e 140 mil dólares. Mas não houve comprador. No dia 1º de março deste ano, Mauro Cid e Marcelo Câmara voltaram a conversar sobre o kit rosé, que não foi leloado em Nova Iorque. Mauro Cid disse... Está lá em Nova Iorque. Está descendo ainda, né? Na conversa, segundo a PF, os dois falaram possivelmente sobre recursos financeiros do Jair Bolsonaro em posse de Lourena Cid. Mauro Cid disse... E o resto, e meu pai não conseguiu sacar tudo. Ele sacou os seis, né? E depois vai sacando o resto. Em março deste ano, o Tribunal de Contas... E esses são só os dez, os onze primeiros minutos do massacre. Cara, tem mais oito minutos e tanto, é muito vídeo. Você vê que a cobertura foi completinha. Não é aquela mesma festa que a gente faz aqui, aquele mesmo esculacho, né? Que aponta tudo, que diz que eu te avisei, que você era besta. Ficar aí esse tempo todo chamando o cara de honesto. Mas, pelo menos, as informações estão lá. Há, então, fortes indícios de que a população esteja tendo acesso a essa reviravolta, a essa orcrim dentro da presidência. Então, deixo aí com vocês. Não vou passar o resto, senão vocês vão ficar enfadados. Vocês já viram tudo isso aí. A gente se vê nas próximas publicações. Como informação complementar, até a gente antecipa aqui, que vai sair mais tarde na nossa publicação, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro. Isso aí, pô, a coisa pode ficar bem mais quente nos próximos dias. Resta o ministro Xandão atender esse pedido. Que a Micheque vai depois, já falei. Então, temos aí, nos próximos dias, muitos capítulos. Há quem diga que a prisão do Bolsonaro é questão de horas. Eu já espero para ver, porque, afinal de contas, a abordagem está sendo diferente. Como, Rony? Comece pelo Jornal Nacional. Cadê os dutos de óleo aqui atrás? Cadê o William Bono com aquela cara de perplexo, que não tem prisão ainda? Cadê as joias? Era para ter um fundo aqui, temático. Aquela coisa de entrar com o plantão. Então, não estou vendo nada disso. Estão levando muito da esportiva, inclusive, suave. Rindo, brincando. Quando eles não deveriam. A gente pode. Nós fomos os pressionados. Eles fazem parte de todo esse processo aqui. de formas indiretas, né? Mas vejo que a abordagem disso aqui, para que foi tida com o Lula, não tem nem comparação. Mas já é um começo. Um abraço, até mais. Fui.